do mundo, eu sou a luz que dissipa as trevas, eu sou a luz que vence o pecado, eu sou a luz que vence a morte, eu sou a luz que vence o autor da morte que é Satanás, festa da luz, festa de Cristo, e Simeão impulsionado pelo Espírito Santo, bem como a profetisa Ana, vier ao templo iluminar-nos pelo mesmo Espírito, para reconhecerem no Senhor essa luz, luz dos povos, glória de Israel, glória do povo cristão, glória de nós que estamos aqui reunidos nesse momento, Simeão pode sentir e tocar a graça da salvação que tem o nome, nossa salvação tem o nome, é uma pessoa, é Jesus, o Filho de Deus, aquele que salva, e diante desse que é a luz que salva, desse menino, do menino Deus, Simeão e Ana, que representam todo o povo de Israel, não puderam ficar indiferentes a essa luz, ah, essa luz não é apenas para ser vista, olhada, admirada, essa luz é para fazer parte da nossa alma, do nosso coração, da nossa vida, por isso que Simeão nos dá três características fundamentais, para que possamos fazer a experiência dessa luz, essa luz, essa luz é Jesus, essa luz é uma pessoa, e Ele nos ensina a vivermos essa espiritualidade cristã, como intimidade, colocar essa luz nos braços, no coração, na alma, dizer minha vida Senhor é marcada por Ti, o meu DNA Jesus, é a Tua vida em mim, o Teu sacrifício em mim, a Tua manifestar amorosa em mim, que se renova a cada festa, a cada minuto, a cada dia, Simeão nos dá essa certeza, de uma espiritualidade que se torna intimidade, Ele é o justo, é o piedoso, que já conduzido pelo Espírito Santo, reconhece nessa criança, a luz das nações, o Salvador da humanidade, a glória do povo que louva, canta e honra o seu Senhor, essa experiência de Simeão nos dá também a graça de uma identidade cristã, quantas vezes, por causa de um cristianismo frouxo, por causa de um cristianismo sem doutrina, sem catequese, essa luz é confundida com qualquer outro anúncio, com qualquer outra palavra, com qualquer outro modo de ser religioso, é como se estivéssemos diante de um cristianismo sem Cristo, um cristianismo sem rosto, um cristianismo sem palavra encarnada, sim Simeão, esse menino é a nossa identidade, Simeão não reconhece apenas um dentre outros profetas da história de Israel, não, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele é o próprio Deus, Jesus, esse menino é o próprio Deus, Deus na terra, Deus na terra, Deus filho entre nós, a nos salvar e a nos santificar pelo seu Espírito, por isso que Simeão vai dizer agora Senhor, conforme a tua salvação, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram, viram, viram o Salvador, sim, aqui se trata do Salvador tocado por Simeão, aqui se trata da criatura que toca o seu Criador e renova a sua vida, a partir de um abraço, a partir de um toque, a partir de uma fé reprofessada, a partir de um reconhecimento existencial, sim, com Simeão nós também aprendemos a nossa missão, uma missão profética, porque este menino é causa de queda para tantos que estão no pecado, do orgulho, da morte, da soberba, das injustiças, sim, causa de queda, para aqueles que não querem se converter, mas esse menino é causa também de reequipimento para muitos que é Israel, para muitos que na humanidade durante esses mais de dois mil anos se colocaram e formam humilde a serviço dele, se converteram a ele, é a missão profética, anunciada por Simeão, anunciada por Simeão a nós, nessa liturgia, nesse santo evangelho, mas Simeão também profetiza uma dor, nessa dor entra o martírio, nessa dor entra São Sebastião, na comemoração desses 107 anos, ele olha para Maria, a senhora das dores, ah, sem a dor não se compreende o amor, sem a cruz é impossível a festa das candeias, a festa da candelária, a festa da luz, a festa de São Sebastião, todo amor é antes precedido pela dor, toda luz é antes precedida pela cruz, toda ressurreição é antes precedida pelo calvário, o amor se prova na dor, a fidelidade se prova nos sofrimentos, a ressurreição se prova na doação dolorosa, por isso diz ele a Maria, quanto a ti, uma espada traspassará a tua alma, já aí vemos a espada em Maria, que fundamenta todos os martírios, porque Maria é a rainha dos matres, é a rainha dos santos, é a rainha das dores, nela as sete dores, as dores perfeitas de alguém que amou até o fim, mais do que os apóstolos, mais do que todos os homens e mulheres, é ela a perfeita mártir da dor que toca a sua alma, do martírio de alma que acompanha Jesus até a cruz e até o fim, e é nesta espada, nessa dor, que passa de geração em geração, e entra São Sebastião, sim, ó jovem, por que saíste da França, por que não ficastes lá, na comodidade da família, do trabalho, da segurança, ó São Sebastião, por que viestes até Milão, depois até Roma, por que viestes, ó soldado, ó soldado tão importante, tão corajoso, viestes por causa dele, pela paixão por ele, por que essa espada de dor, esse martírio interior de Maria e Jesus, passa para todos nós, quando vemos, recados da humanidade que te afrontam, que te agonizam, que te fazem sofrer, essa é a consciência, de um soldado outrora, sob as ordens, dos imperadores mais sangrentos e assassinos, da história da humanidade de Ocleciano, é ele que deixa essa guarda, essa tutela satânica e humana, e se torna agora soldado de Cristo, aquele que dá a vida por Cristo, não tem medo de obedecer a Cristo, antes que é os homens, é Bastião, é São Sebastião, a consciência dele é esta, a salvação do mundo está nele, em um judeu, pendurado na cruz, está um Deus apaixonado, um Deus que me amou e me ama, é nele que a minha vida se encontra, a tua dor de São Sebastião é a minha dor, o teu sangue deve ser o meu sangue, a tua agonia deve ser a minha agonia, a tua vida é a minha vida, é assim que faz ele, tem essa consciência, a luz do Cristo crucificado, como Paulo, tantas vezes voltava a essa mesma consciência, diante do relaxamento, de humildade, de castidade, de pobreza, de obediência, quando o cristianismo não é o do Cristo, ele não deixa as marcas de virtudes, ele não deixa o martírio, nem o branco, nem o vermelho, nem o do dia a dia, nem aquele final, a ponto de entregar a própria vida, Bastião olhava aquilo próprio de São Paulo, quando dizia aos gálatas, ó gálatas insensatos, quem vos desviou da cruz de Cristo, eu vos apresentei Jesus Cristo crucificado, e por que vos desviai desse Cristo que morreu por nós, ó humanidade insensata, por que vos desviai do Cristo crucificado, que deu a vida por nós e nos renova, é esse Cristo, que nessa festa, vem nos renovar, nessa festa da apresentação do Senhor, e a luz desta festa, a luz da dor e da espada que transpassou Maria, o martírio dele de São Sebastião, que hoje, nessa festa, em que Maria apresentou ela e José, Jesus é o templo que São Sebastião nos apresente, ó, há mais de cem anos atrás, eu estava escutando ali, em uma peste nessas terras, pessoas doentes e à beira da morte, suplicaram a ele, não é verdade? ou, o que foi que ele fez? ele aprendeu, com Jesus e Maria, a apresentar a Deus, as pelas preciosas, eu tenho certeza, que ele chegou para Deus e disse, ó Deus, eu vou lhes apresentar, tem gente aqui morrendo, Senhor, tem gente que não está preparada ainda para a morte, dá mais uma chance, fecha da apresentação do Senhor, eu tenho certeza, que São Sebastião entra como aquele que apresentou o povo de Canhotinho a Deus, e tantos foram curados, e tantos se converteram, e tantos voltaram para a igreja, e tantos começaram a amar Jesus, não é verdade? e hoje estamos aqui também para nos apresentar.